Oi gente, eu sou a Jassi Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Dessa vez a gente vai reagir a um tente não ri de piratas do Caribe. Já devo ter assistido aí em algum momento da minha vida na sessão da tarde, porém não lembro de nada, tá bom? Só lembro da estética do protagonista, né, que é bem famoso. Se vocês gostarem, deixem aquele joinha que é muito importante pra fortalecer o canal. Se inscreve aqui, tá saindo vários vídeos legais, então ativa esse sininho pra não perder nada. E me acompanha também lá no Insta, tamo rumo a 40 mil seguidores lá no Instagram. Cola lá pra dar aquela força, tá bom? E bora pro react. Capitão Sparrow! Veio se juntar a nós, rapaz. Seja bem-vindo a bordo. Vim para encontrar o homem que amo. Eu estou lisonjeado, filho, mas meu primeiro e único amor é o mar. Qual é o seu objetivo em Port Royal, Sr. Smith? Diga sem mentir. A minha intenção, comandar um destes navios, formar uma tripulação em Tortuga, atacar, pilhar e saquear até ficar exausto. Acho que o que ele disse é verdade. Se o que ele disse é verdade, ele não nos diria. A menos que ele soubesse que não acreditariam mesmo sendo verdade. Muito bom, mano. Acho que poderíamos... Eu não lembro de nada, 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 nada. Onde nossos tesouros estão em Murtog, caso um de nós sobreviva. É o tesouro está bem na sombra de duas palmeiras numa cova sem marcas em Aruba. E o céu? Não tenho tesouro. Não tenho tesouro. Você está a salvo, Jack Spellum. Por isso a Terra irá com você. E o jarro com terra vai ajudar? Se você não o quer, devolva então. Não? Eu também não entendi porque o jarro com terra é a ave. O que você está fazendo? Um, porque uma bebida vil que transforma os homens mais respeitáveis em completos patifes. Dois, aquele sinal tem mais de 300 metros de altura. Toda marinha real está procurando por mim. Acha mesmo que há a mínima chance de alguém não nos ver? Mas por que acabar com o Ron? Por que acabou com o Ron? Sabe aquela sensação que dá às vezes quando você está num lugar alto? Um desejo de se jogar? Eu não tenho isso. Eu te amaldiçoo por respirar, seu maluco idiota. Eu não acredito. Jack! Droga, eu já estou acordado! Mas ainda estira maluco. É, faz sentido. Até ele concordou. Nossa, que deixo feio. Você é o mentiroso e passará a eternidade neste navio. Pode ir à terra. Mas só na próxima vez que atracarmos. Beleza. Gente, eu tenho a sensação de que eu já assisti, assim, eu achava que eu já tinha assistido, porque é muito famoso, Piratas do Caribe. Mas eu não estou lembrando de absolutamente nada, de verdade. Então eu estou começando a achar que eu devo ter visto alguma cena aí na TV passando aleatório, mas não cheguei realmente a assistir de fato, porque eu não estou lembrando de nada. Nada, nada, nada. Ora, ora, Jack Sparrow, não é? Capitão Jack Sparrow, por favor. Mas eu não estou vendo o seu navio. Capitão. Uma bússola que não aponta para o norte. Achei que sua espada fosse feita de madeira. Você é, sem dúvida, o pior pirata de quem já ouviu falar. Mas ouviu falar de mim. Ó, o importante é ouviu falar. É melhor começar a acreditar em histórias assombradas, senhorita Turner. Isso é que é coisa horrível, meu Deus. Está vivendo uma. Scarlett. Não sei se eu merecia isso. Gisele? Quem era ela? Como? É, talvez eu merecesse. Macho. Pai. O quê? Comodoro. Vai realmente matar meu salvador? Creio que obrigado bastará. Encontrou a companhia de comércio das Índias Orientais, não foi? Pirata. Enfoque. Caramba. Desistiu na velocidade da luz. Vamos lá. Todo isso para matar ele. Tem uma mulher com ele no cofre. Vamos atirei nela também. Senhor, eu tenho a impressão... Que malvado. Que é sua esposa. Meu Deus. Agora que ela vai querer que atire mesmo. Onde estamos? A Dutério. Ficou para trás para nos dar uma chance. O que é isso? O que é isso? Cavalheiro, não acha? Ele gosta de você, sabia? Dizem que é a última moda em Londres. As mulheres em Londres devem ter aprendido a não respirar. E uma garrafa de ron. O álcool e o diabo mataram todo o resto. E uma garrafa de ron. Como eu vou poder fazer uma mulher honesta disso aí? Meu Deus, o que é isso? Daquilo. Perdão. Tela. O cara vai casar enforcado. E essas coisinhas? São nossos filhos. Melhor não olhar eles nos olhos. Padrinho e padrinho podem vir também. Ai, eu olhei teus olhos. Que lindo, gente. Eu estou preocupado com a frente. Cuide do barco. 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 Ah, cuide do barco. Amei. Fico com o rapaz. 99 almas. Mas será Isparro que pode viver com isso? Condenar um inocente? Nossa, isso é muito feio. Há uma vida de servidão em seu nome enquanto vaga em liberdade? Sim. Ah, sim. Isso é bom. Isso é situação para ser rir, mano. Vamos dividir o grupo? Alguém vai pular. Há uma coisa que eu quero ver. O Isparro pula, acha o navio e recupera os cálices. O Isparro? Por que o senhor acha que ele vai voltar? É, por que o senhor acha que ele vai voltar? Isparro é ele? Uma alma para servir de seu navio? É isso mesmo. Uma alma não é igual a outra. Aham. Então é fato que minha proposta é boa a princípio. Agora a questão é preço. Ouvi falar de você. E você sabe que... Esse som é muito feio. O rosto é familiar, já ameacei o senhor? Você está na presença de... George Augustus, duque de Brunswick, Lunenburgo, arque-tesoureiro e príncipe eleitor do sagrado Império Romano, rei da Grã-Bretanha, da Irlanda e de você. Eu não me recordo bem. Os peregostos acreditam que Jack é um deus em forma humana e eles pretendem lhe dar a honra de libertar-se da prisão cardinal. Ai! 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 Mano! Que nojo! Nossa! Eu vou pagar, eu vou pagar, Pig. Diga o seu preço. Seu nome é Beatriz. É minha pobre irmã viúva. O que é aquilo? Senhor Gibbs, vem. Pode jogar no meu chapéu se quiser. É, claro, senhor. Viva! Agora vai pegá-lo. Ah! O que você vai achar o chapéu agora? O que acha que tem valor para a tripulação do Bérola Negra? Minha mulher fugiu com meu cão. Estou bêbado há um mês. E por isso não dou a mínima se vivo ou morro. Perfeito. Para ser franco, nunca naveguei na minha vida. Pensei em sair e ver o mundo enquanto eu não sou jovem. Põe a sua marca. Desde, rapaz, eu quero cruzar os mares. Assine a lista. Melhor tripulação. Eu tenho o braço, uma perna ruim. Vai para o sexto da gádia. Eu sei o que eu quero. Próximo. Como estamos indo? Incluindo aqueles quatro, estamos com... Quatro. Soltem os cabos! Cachorrinho! Só aprecio, garoto. Não queria muito saber como ele se livrou desse casamento. Então, nós vamos procurar o que esta chave abre? Não. Se não tivermos a chave, não podemos abrir aquilo que não temos com que abrir. Então, de que adiantaria encontrar o que precisa ser aberto e que não temos, sem primeiro encontrar a chave que o abre? Oh, foi rápido. Tudo parte do plano, né? O bichinho! Excelente, fizeram metade do trabalho! Nós fizemos o quê? Sabíamos que viríamos caro! Vamos navegar, homem! Mas e o Jack? Eu não vou embora sem ele. Oi! Larra aí o Jack. Eu vou sim. Eu vou sim. Corre, mano. Corre enquanto dá. Eu realmente não lembrei de nenhuma cena que a gente vê aqui. Eu só lembro realmente do protagonista. Porque ela é muito famosa, né? Tá em todo canto. Então, eu acho que não assisti. Se eu assisti, foi bem na minha infância, assim. Bem aleatório. Vendo na TV, assim, algum canal que tava passando. Sem prestar muita atenção. Sem dar muita bola. Mas parece ser um filme bem da hora, bem legal. O protagonista é, tipo assim, icônico, sabe? E sim, minha gente. Eu basicamente não assisti nada de filme, nada de série. São coisas que eu nunca cheguei a realmente consumir, assim. Só assisti um ou outro, bem aleatório. A única série que eu assisti na minha vida toda foi Game of Thrones, tá? E eu sei que muita gente acha que isso que eu falo é mentira. Mas é a verdade. Vocês querem acreditar ou não. Eu espero que vocês tenham gostado do react. Um beijo grande. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau. Tchau.